Música O Ander Jackson mandou 20 reais aqui, falou Tô muito ansioso pro show de São Paulo, vou ele bem de longe Só pra te ver, Edu, e por favor Tem que rolar um quero ouvir, SP A voz de vocês, re re rei, brincadeiras A parte, Edu, você É o melhor, mas Edu sabe que tem umas coisas Que só o carisma faz, cara, as suas falas Do DVD, elas são muito icônicas E viraram um meme, mas é incrível Como não virou um meme de uma maneira debochada A galera tem muito carinho É uma coisa que todo mundo gosta de fazer É muito doido isso Ah, cara, é engraçado mesmo Eu não tinha experiência Nenhuma, de nada Tava ali, sei lá Tentando dar o meu melhor, uma opressão E Pô, então, sei lá Hoje eu dou risada, eu sei que é meio zoado Não tenho vergonha De falar, mas Boa que a galera leva na boa E que bom que foi dessa forma Tenho carinho com a parada E que bom que foi dessa forma